E aí gente, estamos de volta aqui no canal com mais um DIY, um dos vídeos preferidos de vocês de todas as categorias de vídeos que rolam por aqui, DIY é sempre mais acessado e eu fico muito feliz por isso e o DIY que eu trouxe hoje aqui pro canal, ele é muito fácil de fazer, mas muito legal e muito a cara do Pinterest e eu acho que é uma coisa que vocês gostam muito, né? Se você curte mesmo, me conta aí nos comentários porque eu quero saber se você gosta desse estilo de vídeo Esse DIY de hoje é pra aquele tipo de pessoa, no caso, muito eu, não tem uma habilidade, isso não é apto pra cuidar de plantas Eu não me considero apta pra cuidar de nada, né? Então, se esse tipo de pessoa mora em casa, apartamento e também não tem um lugar específico pra deixar a plantinha pegando sol Não lembra de regar, porém, não abre mão de ter um verde na decoração de casa, o que é muito legal Dá uma baixa diferença no ambiente O verde é uma cor que alegra muito, sem a gente perceber, na verdade Então eu trouxe aí uma opção pra fazer umas folhas tropicais E que com certeza vão deixar a decora aí do seu cantinho bem mais divertida e bem mais alegre Fica ligado, vamos ver a lista de materiais e aprender a fazer isso Então anota aí, vamos precisar de tecido verde, um arame que seja fácil de você manusear em casa Fita adesiva colorida, também da cor verde Cola escolar Um pote com tampa Caneta Tesoura E ainda cola quente Pra começo de conversa, fazer o molde das folhas é opcional Aqui a gente vai tá fazendo umas que são em formato de coração, popularmente conhecidas como costela de Adão Então pra deixar o tamanho mais ou menos padronizado das folhas que eu iria fazer Eu fiz um moldezinho com papel normal, tracei e recortei Depois de cortar o tecido, a gente vai usar o arame E vamos separar mais ou menos uma quantidade de arame que seja correspondente com o arame que vai ter que ficar na planta E o arame que vai ser o caule da planta Depois de cortar o arame com alicate, gente, nós pegamos a fita verde e vamos enrolar em volta desse arame Por que usar uma fita? Vocês devem estar se perguntando por que eu simplesmente não pintei o caule de verde É porque é muito difícil pegar a tinta em arame E pra pintar com tinta spray, gastar muita tinta pra pintar um fiozinho super pequeno de arame Então a fita é bem mais barata e mais prática pra essa situação Depois a gente vai colar o arame no tecido usando cola quente E a melhor maneira de colar é fazendo em zigue-zague Então você põe um pontinho de cada lado do arame formando mais ou menos uma trança Porém, vai ter uma coisa que vai estar errada O tecido vai estar mole E não pode, tem que ficar durinho Então a gente vai usar cola e água E aquele pote com tampa que eu falei lá no começo do vídeo A mistura é a seguinte, gente É uma parte de água pra duas partes de cola Então você coloca o dobro de cola do que de água, ok? Fácil, beleza É só misturar tudo bem isso dentro do pote e pronto Usamos um pincel, espalhamos na folha E deixamos secar ali por umas 3 ou 4 horas Depois disso o tecido vai ficar bem durinho mesmo E a gente vai pra parte dos recortes Fazendo os buraquinhos que, digamos assim, dão 100% de cara pra folha, né? Que são super característicos, né? Então não tem muito uma ordem, não tem muito uma ideia É legal você olhar uma imagem na internet pra se inspirar e dar uma olhada certinho como é que recorta Não ia compartilhar isso, mas eu resolvi, porque eu sei que vocês vão perguntar Eu resolvi fazer um tipo de vaso um pouco diferente, um pouco mais rústico Com um tijolo de cimento de construção Tijolo de concreto mesmo, né? Aí eu tive uma ideia, assim, um pouco doida Eu usei um pedaço de papelão mais duro pra colocar embaixo Colei com cola quente e enchi de pedras Então nas pedras eu coloquei as plantas E ficou bem lindão, eu gostei bastante Mas só tem que tomar cuidado porque, obviamente, cola quente E papelão não segura tudo aquilo de pedra que eu coloquei dentro É uma ideia diferente de vaso pra você fazer em casa, pra decorar E acaba saindo bem barato Essa dica do vaso ficou bem legal E todo o conjunto pronto ficou mais lindo ainda, né, gente? Ficou muito cara de Pinterest E é isso aí o vídeo de hoje, gente Eu falei pra vocês que era muito fácil pra fazer essas folhas E vai dizer, dá uma diferença enorme Espero que vocês tenham gostado desse DIY Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Mesmo, 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 gente Estamos chegando a quase 15 mil inscritos Eu fico muito feliz por isso Beijão, ótima semana e até mais Tchau! 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 Essa dica do vaso ficou bem legal E todo o conjunto pronto ficou mais lindo ainda, né, gente? Ficou muito cara de Pinterest Tchau! 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 Tchau!